Bom dia, arte que corre na veia Em algum lugar da metrópole Algum lugar dessa metrópole Algum lugar dessa metrópole Algum lugar dessa metrópole Algum lugar dessa metrópole Olha o alemão, alemão zica Agora o esquilo é esquilo Não, tem que colar um pouco Algum lugar dessa metrópole Algum lugar dessa metrópole Algum lugar dessa metrópole Para filmar aqui no rápido Olha aí Não, Rudi Hunter não Turma da maloca, desculpa Não é mais Rudi Hunter, é turma da maloca Mais um pequenininho aqui Obrigado 10 metros, abre de arte aí Algum lugar dessa metrópole Qualquer coisa pra mim Algum lugar dessa metrópole Melhor da maluca Palomo da maluca Questas na bora De onze? De onze? É, tá com fogo nas chuchas, nas bombas, nas buchas, vai sair. Primeiro da manhã aí ó, seis metros, prisma e raios do sol. Eipa, piregar. Algum lugar dessa metrópole. Nossa arte que corre na veia não para. Não para, não para, não para. Bom dia, bom dia, bom dia. Captura da filmagem. Quatorze metros aqui, resgatado. Um doze metros aqui, zerado. Fogo na bomba. Tchau. 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 6 metros, cheio de bola E aí, como é que tá? Como é que a gente tá hoje? Sabadão, 27 de agosto A arte corre na veia Tá enchendo mais uma aí, resgatadinha aí Prima da maloca aí Aí, ó, barrica de 10 resgatada Drago Art Ex-aerobalões Nosso amigo Eu vou mandar pra ele um pouquinho pra lá E aí, o que eu tô aqui Toma Vai, não, caralho De lá, foi ali E o de ouro, a gente já tá Esse aí Ah, que legal O que é esse balacinho? Aí, ó Bandeirinha saindo lá Tem um de 14 Olha que show Bonito, hein Show de bola Não, não, não A CIDADE NO BRASIL 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 Passou, 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 passou Passou, passou, subiu Fica aí, olha aí Aí tá saindo aí Parte reta aí Aí mais depois que não é real Tá saindo aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto